Foi essa questão que deu problema na prova de matemática. Então a gente teria que fazer um cálculo básico aqui com fração, né? Então 60 vezes 2 terços, isso é igual a 40 meses. Quando se deparou com cálculos envolvendo frações, Gabriele ficou em dúvida sobre como resolver o exercício. Eu achei ela uma questão mediana, mas ela é bem confusa de entender, na verdade. O teste de matemática tem 45 questões. É aplicado no segundo dia do Enem e exige muita concentração e raciocínio do candidato a uma vaga na universidade. Não dá para perder muito tempo com o exercício só. Quando eu me deparei com ela, eu vi que ia demandar bastante tempo. Então eu pulei ela, acabei não fazendo, resolvi as outras e deixei ela para o final e acabei chutando. O que aconteceu com essa questão foi o seguinte, ela não é inédita. Em 2013, a Universidade Federal do Paraná usou o mesmo teste para o vestibular, inclusive com números idênticos. Só algumas palavras do texto é que estavam diferentes. O caso está sendo investigado pelo Ministério da Educação. Em nota, o MEC afirma que instalou uma sindicância que tem 30 dias para apurar, porque uma questão que caiu numa prova 5 anos atrás voltou agora, no Enem deste ano. A investigação prevê desde medidas administrativas até criminais contra os envolvidos. Este coordenador de cursinho explica que os estudantes não têm com o que se preocupar. Evidentemente, o aluno perdeu o tempo para resolver essa questão. Essa questão não existe mais na prova. Porém, em relação ao desempenho dele, isso não interfere. E aí